Oi pessoal, tudo bom com vocês, comigo tudo bom graças a Deus hoje aqui nós vamos fazendo um videozinho aqui apanhando o feijão de corda que eu plantei esse feijão de corda aqui como no começo, no começo do vídeo que nós estávamos plantando aí hoje eu estou apanhando, hoje encolhei o feijão de corda aqui aí estamos colhendo aqui o feijão de corda, vamos apanhar a mulher já está aí apanhando as baixas já e eu vou começar a apanhar também para dar uma ajuda aqui apanhando o feijão de corda hoje eu agradeço o pessoal, todo mundo que está no nosso canal os que estão inscrividos, os que estão assistindo nós estamos bem agradecidos e eu espero que esteja tudo com saúde, nós estamos graças a Deus então hoje é aqui o vídeo da gente, é para apanhar o feijão de corda que eu plantei então vamos colher aqui agora aí nós temos bastante feijão de corda, madura, baixinha madura olha toda madurinha secou bastante porque o sol estava muito quente e também não tinha água a água era pouca, só pedi um bocado de feijão de corda de verdura aí, por causa não tinha água aí como eu mostrei a musílio aí, eu fiz um tanquezinho lá e agora está tendo a água para aguar e está começando a feijar cada vez mais ainda aí nós estamos aqui hoje apanhando, secou bastante mas tem bastante maduro também e ele está botando mais e tem um besouro que eu não uso para adulto clínico, só natural mesmo e está estragando bastante a base, você vê isso aqui ó, ele chupou aqui essa base como ficou com furo no canto do lugar do caroço, furou e não botou mais e não vingou o carocinho ela ficou meio a murcho do lado madura, essa aqui está madurinha e vamos para fora desse topeiro então o topeiro é primeiro ó, olha tem bastante base madura um bracinho desse daqui, quanto você mais tira mas ele bota porque se você deixar essa base secando aqui esse bracinho dele vai secar aí ele vai botar outra base se você tirando ele bota ele volta a botar de novo e você vai aguando esse aqui chama ferrão sempre verde ferrão sempre verde ele não morre porque no água ele não morre não mas se no água ele enfraquece e morre nós estamos aqui apanhando hoje esse feijão de liqueira aqui e depois nós vamos pegar uma debulhada nele debulhar ele para botar no fogo né esse agora mas atrapalha ele também olha estou acostumado na roça ainda se atrapalha tira uma base nova ele atrapalha ainda olha o besouro aqui olha olha o besouro que ele que ele estraga o besourinho é o besouro preto ele voou voou ele estraga todinho está todo estragando cadê ele nesse instante aqui olha ele aqui olha cadê ele aqui olha 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 ele aqui olha olha para a mãe dele aqui olha ele chupa a unidade do feijão está vendo olha olha a unidade dele ele chupa esse besourinho aqui olha olha ele chupa a unidade do feijão aí não tem que ir para o doutor clínico aí ele vai para esse bracinho e botar a barge olha ele olha 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 aí não bota 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 mas é pouco não bota que nem é para meditar mas vou mas se tirar o produto do clínico peço como a gente bota aí mata ele o feijão bota mais bota mais bota mais o feijão agora a gente vai cuidar do clínico ele está fazendo o escorregão agora vou escorregão mas mas a gente vai cuidar do sol porque aqui agora está molhado agora tem um tanque para voar agora vai para a feijão olha e esse barro ali pega no chinelo liga aqui só o chiclete aqui olha bastante bastante se não fosse esse incêntio botava muito e já tem olha tá vendo aí olha 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 aqui olha aqui olha é vai tá vendo como está bastante tem aqui o primeiro que eu plantei esse aqui para cima eu vou botar tudo a radeira ele já tem mais bastante aí eu fui a água que plantou botou mais aqui aqui pronto aí nós vamos dar uma paulazinha aqui né que não depois nós mostra mais acabemos de apanhar agora o sapato cheirão de fora aqui ó de um balai ó o sapato cheirão de fora umas baginhas lindas né coisa linda essas baginhas lindas essas baginhas de ferrão de corda eu vou separar essas baginhas assim para ele ficar tudo dessa qualidade tudo assim que fica lindo uma roça de ferrão de corda as bagas tudo desse jeito aqui ó ele é misturado né mas tem umas bagas misturado ó essa aqui como é linda a barragem linda 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 e a barriga desse aqui é mais branca a barriga é branca ó e essa aqui é bem rosinha bem bonitinha ó é linda linda por aí gente o folha que eu acabei de apanhar essa pata aqui o sapato cheirão de corda eu vou mostrar aqui uma outras coisas que tem aqui ó essa aqui é a pata do sapato cheirão mais novo que eu plantei ó aqui tá vendo? então tem o quiabo aqui ó já está está querendo soltar umas coisinhas para botar também o o foio já está bonito já está aqui ó o sapato cheirão de corda aqui por aqui tem o sapato cheirão de corda aqui esse aqui o caminho aí está aqui ó tirou de corda por aqui tudo e por aqui aqui tem um coentinho ó está aqui o pento os pés de corvo está aqui os pés de corvo um coentinho aqui ó está aqui o pento olha como está cheirosinho que era cheirosinho que era cheirosinho natural também esse aqui já está formando muita gente que vir aqui fez esse aqui não gosta de ver que usa a foia do coentro né e esse aqui não esse aqui também é bom para para botar na comida esse aqui é bom a cimento do coentro é que é bom para botar na comida é quase cheiroso bom 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 bastante mesmo aqui ó aqui é todo o feijão de corda novo da outra parte que eu plantei e aqui é o repolho e aí está por aqui ó vai ficar por aqui ó vai ficar por aqui ó vai ficar por aqui vai ficar por aqui aí está agora aqui gente vai deixa eu botar tem essa parte aqui ó tem essa parte aqui ó tem essa parte aqui também o feijão de corda está aqui ó pega bastante aí tem essa feijãozinha aqui ó que eu coloquei o feijãozinho aí ela está goando ali com uma uma leninha ali aqui tem o pé de chuchu já está começando a safejar está também está começando a safejar o chuchu e tem essa parte todinha por aqui o feijão de tiabo bastante feijão de tiabo como é que está a chama do abridoripuai eu coloquei um outro misouro também ó tem bastante barge olha bastante barge também ó como elas estão voando os insetos estão todos voando mas não tem nada que eu não boto para o dito pico então deixa assim mesmo vem que está não posso cobrar mexer não podia é bom coisa assim vem que está assim natural então tem aqui o maracujazinho ó deixa eu como é que está aqui ó tem que o caba está mesmo que já sabe tem aqui tudo tem maracujazinho tem bastante bastante mesmo bastante maracujazinho tudo 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 assim por aqui também tudo aqui é mais maracujazinho aqui os pés aqui morreram morreram os pés tiabo aqui também tem que ter um repulho aqui a coisa é isso tá assim vem que é bastante coisa eu vou fazer um repulho uma parte de 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 repulho tá com outra criação que eu terminei a criar tendo um menino aqui veio ir e levei para as galinhas até eu vendi as galinhas que ele estava muito caro aí eu não acabei a criação um bocado ficou só umas 40 a criação mas agora eu já voltei a criar de novo tá aqui ó tem umas galinhas só aqui que essas galinhas só querem tirar o choco delas para não perturbar muito você vê que elas vão entrar no quanto que as outras põe aí quebra e aqui está rebanha aqui ó bastante criação já de novo tá vendo já tem bastante tem muita infartura lá agora depois eu vou soltar eles o tatarato estava com menos bastante aí eu prendi eles aqui que é para ele não comer muito então já tem meu tatia com outro novinho com outro novinho aqui aqui ó a gente aqui a gente já tem uma aqui ó aqui ó aqui ó a gente quer comer uma uma criação se for terreiro mesmo a gente mata a galinha caipira é bom bastante bom aqui ó então aqui nós vamos agora aqui preparar um feijão de poda que tem aqui que a gente vai apoiar na poda ali a pouco pra gente apoiar aqui ó aqui ó feijão de poda feijão de poda aqui ó aí tá aqui ó vamos separar eles do seto aqui o seto aqui o seto aqui tá seto o seto aqui tá maduro aqui ó já foi é desse jeito nós gente tem que trabalhar vagabundo plantando uma coisa colher pra ficar tudo mais fácil se as coisas estão difíceis pra se viver mas isso tudo tá batendo aqui umas pedacinho de terra e dá pra ir plantando umas coisinhas aí tem um rapão amiga da gente que falou pra falar no canal dela é Jadiano Jadiano Jolanda vocês pessoal aqui assistem o nosso canal Damião Satornino Jadibalá como você já sabe tudo no canal da gente dê uma olhada aí no canal de Jolanda e do do rapo menino aí Jadiano o canal dele dê uma olhada aí nós estamos bem agradecidos por vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e que estão se inscrevendo nós agradecemos muito por tudo nós esperamos que cresça cada vez mais que Deus quiser primeiramente nós faz aqui um um celularzinho a menina aí estamos fazendo os vídeos aqui em casa aí daqui eu estou levando pra casa de Damião porque Damião a mulher sempre como vocês sabem a mulher Damião tá meia adiantada aí Damião fica doitendo pra outra eu também aí eu faço um vídeo aqui em casa daqui eu levo pra lá só é isso aí o canal da gente como vocês já sabem é Damião Satornino Jadibalalha vocês se inscrevam deixa o joinha pra vocês esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau